Presidente Bolsonaro, aqui quem fala é um produtor de leite brasileiro. Meu nome é Dilberto Carneiro, eu sou produtor aqui em Palminópolis, no interior do estado de Goiás. Presidente, eu vivo exclusivamente da atividade e nós temos uma pequena propriedade aqui no interior de Goiás. Eu gostaria, presidente, em nome dos produtores de leite brasileiros, falar para o senhor e para a ministra Tereza Cristina e para toda a sociedade, a verdade da atividade leiteira no Brasil, a verdade da cadeia produtiva do leite no nosso país, presidente. Presidente, antes de começar a minha fala, eu gostaria de citar aquele versículo do Evangelho de São João que o senhor citou durante toda a sua campanha política. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos de libertação, presidente, e ela só vem com a verdade, então nós vamos colocar a verdade da cadeia produtiva. Presidente, a cadeia produtiva do leite tem quatro agentes principais. O produtor, a indústria, o varejo, ou seja, os supermercados e o consumidor. Presidente, tem mais de 30 anos que o produtor e o consumidor estão sofrendo, estão sendo sacrificados em favor da indústria e dos supermercados. Os poderosos, presidente, é o poder econômico, presidente. A cada crise, em cada ano, esses dois elos da cadeia produtiva, ou seja, o supermercado e a indústria, descarregam em cima do produtor todo o ônus das crises. Agora, por exemplo, nós estamos amargando uma queda no preço do leite de 30 centavos, presidente, num mês só. Isso corresponde a 15, 20, 25% da remuneração. Presidente, socorre o produtor de leite brasileiro. Presidente, não posso deixar também aqui de denunciar uma concorrência muito desleal, presidente. Essa importação de leite da Argentina e do Uruguai, ela é injusta e desleal. Nós não estamos concorrendo, presidente, com o produtor argentino-uruguai. Nós estamos concorrendo com os governos daqueles países. Lá no Uruguai ou na Argentina, o produtor paga metade do preço por um trator. A taxa de juros muito menor, a legislação trabalhista muito menos exigente, a legislação ambiental, presidente, muito menos exigente. Então, essa concorrência é desleal, ela é injusta, ela é desnecessária, ela está desregulando o nosso mercado, presidente. E mais ainda, o produtor brasileiro de leite não aceita mais ser moeda de troca nas relações internacionais do Brasil com o Mercosul. Para o Brasil colocar o automóvel, o suíno, etc., naqueles países, o Brasil negocia com a Argentina e o Uruguai que eles coloquem leite aqui. É injusto isso, presidente. Socorre, ministra Tereza Cristina, socorre o produtor de leite brasileiro. Não poderia deixar aqui também de agradecer, de enaltecer o nosso grande governador Ronaldo Caiado. Governador Ronaldo Caiado, você é produtor como nós. Conhece a nossa angústia, conhece essa situação das cadeias produtivas que descarregam no produtor todo o ônus de crises de mercado. Governador, defende a nossa causa. O senhor que é um goiano, um patriota, atende o produtor de leite goiano e defende a nossa causa. Presidente Bolsonaro, gostaria de terminar as nossas palavras dizendo aquilo que o senhor ensinou o povo brasileiro a declarar. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.